Fala minhas filhas, Luana Menes aqui E hoje eu trouxe uma coisa que me perguntam muito no Instagram Que é sobre fins de ciclo Tanto sair de um trabalho quanto terminar um relacionamento E eu vou trazer pra vocês hoje duas situações Que quem me acompanha no Instagram sabe Que foram as duas decisões mais difíceis da minha vida Que a primeira foi terminar meu relacionamento de 8, 9 anos Com meu primeiro namorado E a segunda foi quando eu decidi sair do meu antigo trabalho Que é a Academia DNA, que é o lugar que a maioria das pessoas Que as pessoas me conheceram Que é o lugar que eu me fiz como profissional Que eu me fiz como mulher Que eu aprendi muitas coisas da Luana como treinadora Da Luana Musa Fitness Da Luana Fitness sobre treino, sobre tudo Então vamos lá Uma vez eu vi na internet essa frase que fez todo sentido pra mim Que é Não é porque acabou que significa que não deu certo Ou seja, meu primeiro relacionamento foi com uma pessoa incrível Que eu tenho o maior carinho, o maior amor até hoje Eu falo que ele foi um homem da minha vida Assim como o meu pai Então atualmente eu tô com 26 anos Eu comecei a namorar com 16 Então ele foi um homem da minha vida Pode ser que eu case, pode ser que eu tenha filhos E tenha outro homem na minha vida Mas por mais que eu já tenha namorado outra vez A primeira, como essa pessoa que durou 8 anos Meu primeiro namorado Foi de fato uma pessoa que me mudou Foi um homem incrível Enfim, e ele era uma pessoa incrível E terminar esse relacionamento foi muito difícil Porque não foi por nenhuma briga específica Não foi por nenhuma causa específica Foi porque os dois não vinham ali mais sentido Em seguir juntos No meu caso eu era uma pessoa Eu sempre fui um pouco mais louca Um pouco mais impulsiva Eu gosto de conhecer várias coisas Várias possibilidades Gosto de morar em vários lugares Não é toa que eu saí do Rio de Janeiro Do nada eu vim pra São Paulo Saí do Brasil, do nada eu fui pra Noruega Saí da zona sul onde eu morava no Rio de Janeiro Do nada eu me mudei pra Barra da Tijuca Eu sou assim, já meu ex-namorado era uma pessoa mais calma Não gosta tanto de mudar E é impossível você ficar com uma pessoa louca Que nem eu que gosto de sair do nada do Brasil E se mudar pro outro lado do mundo Então foi por isso E eu não queria me limitar A deixar de conhecer o mundo Por um relacionamento Ainda mais o meu primeiro relacionamento Eu também, eu confesso que eu pensava muito na minha avó Eu não queria chegar aos meus 90 anos Tendo só um namorado na minha vida Antigamente as relações Elas eram muito mais sólidas Então as coisas eram muito mais fixas Hoje em dia a gente muda muito rápido Então você não tá gostando da pessoa que você tá pegando aqui Você já pega outras vezes Você tá pegando 5 pessoas ao mesmo tempo Então as relações ficaram muito líquidas É um conceito do filósofo Bauman Sobre relações líquidas Antigamente tudo era mais sólido Tudo era mais concreto Você ficava com uma pessoa Com um parceiro Você ficava com ela pelo resto da sua vida Você resolvia os problemas Por mais que tivessem problemas Você ficava com essa pessoa Não é à toa que falam que o amor é uma escolha E a paixão é mais uma emoção Então assim, eu confesso que Eu pensava muito nisso Eu falava Nossa, mas será que eu tenho que ficar com essa pessoa pelo resto da minha vida? Eu tenho que escolher essa pessoa Escolher os defeitos dela Estar com ela mesmo quando ela me estressa Mesmo quando a gente não está feliz E aí eu percebi que eu não queria mais escolher amar essa pessoa Eu gostaria de conhecer outras coisas Conhecer novas pessoas Conhecer outras possibilidades Outros lugares E essa foi uma decisão Então eu fiquei me pensando muito nisso Eu pensei, gente, eu tenho um amor aqui E meu segundo namoro foi ali de um ano e meio, dois anos Foi uma paixão Então eu tive o melhor dos dois mundos E eu tava até falando isso com a Thaís ontem É muito difícil a gente escolher o que é certo E o que é errado É muito difícil a gente saber o que a gente quer Uma paixão Você tem que entender que a chama da paixão Ela vai apagar depois de um a dois anos Que geralmente é o tempo médio ali que acaba a paixão Que geralmente é o tempo médio das relações atuais Você fica Tem muitas pessoas que namoram aí por dois anos e acabam Que dois anos mais ou menos é o ano aí que você vai começar A ver os defeitos da pessoa Vai começar a cansar das pessoas E vai não escolher mais amar essa pessoa Então o amor é muito diferente de uma paixão Não tem certo, não tem errado Eu vivi um amor de oito anos Tipo o meu primeiro namorado E depois eu vivi uma paixão Que parecia uma paixão de filme Que foi com um gringo Foi uma coisa muito assim De filme adolescente E até hoje eu não consigo falar pra vocês O que é melhor Uma coisa mais serena A outra coisa é aquela chão mais acesa Os dois são uma delícia E os dois tem benefícios e malefícios Então essa foi a minha experiência Terminando esse meu relacionamento de oito anos Eu sou imensamente grata Pela pessoa que eu me relacionei Pelo meu primeiro namorado Pelo meu segundo namorado Eu só tive dois Mas é aquilo Não é porque Terminou o que significa que não deu certo Com o meu primeiro namorado Eu aprendi muito Eu sei que eu só sou a mulher que eu sou Por quê? Por causa das minhas experiências passadas Então ele foi uma pessoa Que teve grande formação Pra Luana Mulher de hoje em dia Assim como eu tive grande formação Pra pessoa que ele é hoje em dia Como um homem Então a gente se ajudou A gente cresceu A gente começou a namorar Eu tinha 16 anos Eu terminei com 24, 25 Então é óbvio Que foi uma pessoa muito importante pra mim E eu tenho muito orgulho De hoje em dia vir Nessa câmera E falar que ele é uma pessoa Que eu amo Que ele é uma pessoa Que eu sou grata Eu prefiro muito mais Eu tenho muito mais orgulho De mim mesma Falando isso Do que chegar aqui E falar assim Não, porque meu ex Era um bosta Porque meu ex Era não sei o que Então eu preferia Acabar esse relacionamento Dessa forma legal Tipo, cara Eu te amo muito Mas eu acho que não é Que a gente precisa Seguir caminho diferente Do que esperar Desgastar a relação Depois da relação Até ficar por um fio Até a gente romper Por uma coisa estúpida Um relacionamento tão bonito Então eu preferi Talvez me precipitar E encerrar Dessa forma amigável Do que deixar Enrolando pela barriga E às vezes um deslize Sei lá Às vezes uma coisa pequena Terminar um namoro tão bonito Então eu tenho muito orgulho De falar que ele é uma pessoa incrível Eu tenho muito mais orgulho De falar do que Ah, meu ex é um babaca Ou coisa do tipo Entendeu? Então é Uma escolha difícil Mas deu muito certo O meu relacionamento com ele Nunca vou falar que não deu certo Porque deu muito certo Mas eram coisas que Eu precisava seguir sozinha E conhecer A Luana mulher A Luana Sozinha mesmo Minha segunda experiência Foi com a academia DNA E falando assim Acho que a primeira vez Que eu falo isso Na internet Uma das minhas Maiores preocupações Para sair da DNA Foi justamente isso Cara, eu preciso sair E deixar muito claro Que eu amo Isso aqui Que eu amo A minha treinadora Carol Weiss Que eu sou imensamente grata Por tudo que eu vivi Tudo que eu aprendi lá Então a minha maior preocupação Era sair bem da DNA E eu tenho o maior orgulho Do mundo De falar que eu consegui Então hoje em dia Toda vez que eu vou no Rio O primeiro lugar que eu vou É na DNA Eu sempre treino lá Sempre vejo as meninas Sempre vejo a Carol Weiss Hoje inclusive Eu estou indo para o Rio Só para ir no treino Que a Carol Weiss me chamou Que é o Mulheres de Preto Então ela me chamou Essa semana para ir Ela perguntou Mendes, você vai no Mulheres de Preto? Ela mandou mensagem no WhatsApp E quando eu vi essa mensagem Meu olho encheu de lágrima Porque eu falei Cara, eu consegui finalizar Essa plataforma Minha história na DNA Da forma mais especial E da forma que meu coração queria Então assim Isso não tem nada a ver com a internet Não tem nada a ver Ah, eu com a Luana A mesma do Instagram Tem a ver como tipo assim A Luana mesmo pessoa Era o que o meu coração precisava Que era sair da DNA bem E finalizar esse ciclo Deixando muito claro De que eu estou saindo Não é porque eu não gosto de vocês Mas eu estou saindo Porque eu preciso me conhecer Eu preciso conhecer a Luana Eu preciso conhecer o mundo Mas eu continuo amando vocês Então é muito interessante Quando a gente entende É muita maturidade também Quando a gente entende Que a gente está partindo Para outros rumos Outros capítulos da nossa vida A gente não precisa odiar Aquilo que a gente viveu Até porque tudo que a gente viveu Contribuiu para que a gente fosse O que a gente é hoje Eu sou só quem eu sou Por causa das experiências passadas Dos relacionamentos Das pessoas que eu conheci Das coisas que eu vivi Das experiências que eu experienciei Experenciei? Tá certo? Então você só é quem você é Por tudo que você passou Sejam elas coisas boas Ou ruins Foram o que te moldou E fez você ser a pessoa Que você é hoje Então de coração Se eu pudesse dar uma dica Não espere a relação amorosa Familiar Empresarial Se desgastar Não empurre com a barriga Até se desgastar Se desgastar Se desgastar Se desgastar E chegar uma coisinha Pequenininha E você terminar Essa relação Eu acho que às vezes É muito mais maduro Falar Eu amo você Isso seja o seu emprego Seja um familiar seu Seja um amigo Seja um namorado Eu amo você Mas nesse momento Eu preciso caminhar sozinha Seja para me conhecer Seja porque já não estou feliz Nesse relacionamento Então assim Nesse exemplo Que eu estou dando para vocês Imagina você vai empurrando Com a barriga Vai empurrando com a barriga Vai empurrando com a barriga Às vezes o namoro Você olha para o lado Tem um cara que você se interessa Você por um deslize Sei lá Às vezes você acaba traindo A pessoa que você está E vocês vão romper Um namoro tão bonito Por causa de uma coisa Tão pequenininha Então da minha parte Eu falei Cara não dá mais para ser assim Eu prefiro terminar Do que deixar empurrando Pela barriga E sei lá Vai que um dia Eu acabo me apaixonando Para outra pessoa Então foi basicamente isso A minha história com a DNA Foi também assim E depois que você entender Que não é porque Você precisa caminhar sozinho Que significa que você Não é grato Que significa que você Não amou Não significa que você Não gostou Daquilo que você viveu Todas as experiências Contribuíram para ser Quem você é hoje E entenda isso Que seu coração Vai ficar muito mais em paz Quando você tiver que Encerrar ciclos E óbvio Sempre encerre ciclos Com humildade Principalmente se for No caso de uma empresa Eu falei Eu fui muito clara Quando eu saí da DNA Eu falei para eles Eu falei Gente eu amo vocês Obrigado por tudo É porque eu preciso Conhecer o mundo Querendo ou não Na DNA eu trabalhava De CLT Então eu não conseguia Viajar Não conseguia fazer As coisas que eu faço Hoje em dia Que eu consigo fazer Trabalhando de internet Morando em São Paulo Então foi basicamente Essa razão E hoje em dia Eu amo a DNA Eu amo o relacionamento antigo Mas eu precisava Também conhecer a Luana Sem esses lugares Então é isso Minhas filhas Esse vídeo foi um pouquinho Melancólico Mas foi para falar De um assunto Que eu gosto muito Que foi muito difícil Eu tomar essas decisões Na minha vida Eu chorei por praticamente Um a dois anos Para tomar cada decisão Para vocês terem missão Então entre o intervalo Tipo Caraca e meia Mas que eu pensei Em terminar meu namoro Até eu de fato Conseguir terminar Foi um ano Dois anos Muita terapia Terapia em casal Já cheguei a fazer E também O lance da DNA Foi muito choro Muita conversa Com pessoas que eu confiava Até eu conseguir Tomar essa decisão Mas eu acho que Quando eu entendi Que tipo assim Eu estou saindo Desse lugar Desse relacionamento Não é porque eu não gosto Mas é porque eu preciso Então minha cabeça Ficou muito mais em paz Se você gostou Desse tipo de vídeo Comenta aqui Quais outros tipos de vídeo E quais assuntos Vocês gostariam Que eu falasse com vocês Que aqui é um bate papo E vocês Eu espero que vocês comentem aqui O que vocês acham Sobre esse assunto Se vocês pensam sim Ou se vocês não pensam sim Se puder Se inscreve no canal Dá um like Que vai ajudar muito a gente E um beijo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí